Pão de alho na Airfryer, vem comigo que você vai aprender a fazer essa receita de uma forma maravilhosa. Você vai precisar de queijo, maionese, creme de leite, alho, cebolinha e salsinha e de um liquidificador. No liquidificador coloque aí 200 gramas de maionese, essa marca é sensacional. Coloque também 200 ml de creme de leite. Já essa marca aqui que eu escolhi não é das melhores, ficou mais ralinho. O melhor no momento é que ele pira a canjuga. Coloque também alho, aqui eu adicionei 5 dentes, porque eu gosto com sabor bem presente de alho. Coloque também cheiro verde, no caso aqui, cebolinha e coentro. Mas você também pode colocar salsinha se for o seu favorito. Coloque também um pouquinho de queijo e vamos bater. O queijo ele vai ser adicionado aos poucos, por causa disso aí, tá vendo? O liquidificador fica com um pouquinho de dificuldade pra bater. Aí você vai com a colher assim, auxiliando, mexendo um pouquinho, claro, tendo cuidado de não encostar no fundo. Vai colocando o queijo aí, um por um, com cuidado e se for preciso, vai auxiliando com a colher. Ó, cuidado pra não encostar a colher na hélice, porque você pode estragar a sua receita, estragar a sua colher, estragar tudo aí, tá bom? O ponto é quando já estiver assim, ó, bem verdinho e bem batido. Tudo bem homogenizado. Agora, passe para uma vasilha. Fala sério, olha esse rendimento. Perfeito, não é mesmo? Me conta aqui nos comentários se você é fã de pão de alho. Aqui estou cortando um pão nessas tirinhas, tomando cuidado pra não chegar até o final, pra deixar ele assim, ó, como se fosse uma sanfona. E vou recheando. Ah, me conta também qual a sua receita de pão de alho, que eu vou querer saber. Essa daqui é uma das minhas favoritas, mas confesso que eu tenho várias. Levo pra assar na air fryer mesmo e olha só esse resultado. Pão crocante, extremamente recheado e essa maionese fica maravilhosa. E o melhor é que não precisa ir fazer com ovo cru pra quem não gosta, né? Olha só que bacana que fica. Depois que você fizer, venha me contar que eu quero saber o que você achou desse sabor sensacional. Essa foi a receita de hoje. Não perca o nosso vídeo de amanhã. Um abraço!